Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer essa receita de sequilho de amido de milho que ele é simplesmente viciante. Então já prepara aquele cafezinho, senta aí nessa cadeira e vamos aprender a fazer essa receita. Ah, mas antes da gente começar, não esquece de apoiar o nosso canal. Deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que tá te devendo aquele lanchinho da tarde, combinado? E como toda a nossa receita aqui do canal é bem simples, essa também não vai ficar pra trás e ela é muito fácil de fazer. E aqui é só você misturar todos os seus ingredientes. Lembrando que é muito importante sempre peneirar a sua farinha de trigo, seu açúcar, todos os seus ingredientes secos. E a sua manteiga ou a sua margarina, o que você estiver usando, não pode estar muito gelada. É ideal que ela esteja em temperatura ambiente, pra ela ir se misturando aqui com facilidade na nossa receita e chegar no ponto certo da nossa massa. E aqui eu estou misturando com os cílios de uma colher mesmo, só para os secos se misturarem a manteiga e ao ovo, mas se você quiser, pode já ir metendo a mão na massa mesmo e pode ir amassando essa massa com as mãos, até todos os ingredientes se misturarem e formar uma massinha perfeita, bem lisinha e bem homogênea. Esse biscoitinho, ele é muito fácil e muito rápido de fazer. Sabe aquela visita que sempre chega sem avisar e você nunca tem nada pra oferecer em casa? Então, você pode fazer essa receita porque ela assa muito rápido e o preparo dela também é muito rápido. E eu tenho certeza absoluta que a sua visita vai adorar, porque ela é simplesmente viciante. Então, se eu fosse você, eu dobraria essa receita. A nossa massa aqui já está perfeita, bem macia, bem lisinha. Todos os ingredientes já se misturaram completamente, não vejo mais nenhum resquício de gemas de ovo e ela ficou maravilhosa. Ela não gruda nas mãos. E esse é o pontinho dela, quando ela não está mais desgrudando das mãos. E agora, com o auxílio de uma colherzinha pequena, eu vou usar para porcionar aproximadamente as minhas bolinhas. Mas se você quiser bolinhas perfeitas, é somente você porcionar e pesar todas as suas bolinhas para ficarem com tamanhos iguais. E o bom dessa receita é que você também pode saborizar. Aqui você pode adicionar algumas gotas de essência de baunilha, coco em flocos, Nutella, pedacinhos de goiabada. Você também pode colocar dentro da sua bolinha brigadeiro pronto, que vai ficar uma delícia. Imagina saindo quentinho do forno com aquele recheio derretendo. Gente, vai ficar muito gostoso. E aqui nossas bolinhas já estão prontas, agora nós vamos levar ao forno. E eu assei ela por aproximadamente a 15 minutinhos no forno a 200 graus. Mas varia muito de forno para forno. E aqui os nossos biscoitinhos já estão assados. E alguns ficaram com douradinho embaixo, outros não. Mas estão todos completamente assados. Não deixe ficar muito tempo no forno para não ficar duro nem seco. E eles também não ficam douradinhos em cima, tá? Então não deixe passar de 15 a 20 minutos. E se você quiser tirar os seus biscoitinhos com perfeição, é só você esperar eles esfriarem completamente. Me conta, ficou com água na boca, não ficou? Só façam essa receita porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu desejo que vocês vendam tanto, mas tanto, que tenham que dar empregos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.